Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal, tô novamente na região da 25 de março, novamente na loja Heavy Makeup, que fica aqui na rua 25 de março mesmo, número 1261. Gente, a Heavy é uma distribuidora de maquiagem, então assim, o foco realmente é box fechado, pra quem quer montar um negócio próprio, revender, ganhar uma grana extra, mas temos cupom de desconto. Então é só vocês apresentarem o print desse cupom lá no caixa, que vai te dar direito a comprar também no varejo, tá? Aí precisa pagar ou em dinheiro ou então por Pix. Os preços são fenomenais, a loja é gigantesca, bem recheada mesmo, e o melhor, estão chegando as últimas novidades do mercado da beleza. Tem itens que eu mostrei pra vocês na Beauty Fair, que já estão disponíveis aqui, Tem itens que eu mostrei pra vocês em showroom de marca, que já tá disponível aqui também, tá? Vou deixar inclusive o link do WhatsApp pra vocês comprarem sem sair de casa, e também o link da loja online pra quem quer comprar no varejo sem sair de casa, tá bom? Todas as informações estão anotadinhas no box, e qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que eu tô de olho. Deixa o meu ativo de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha com pelo menos uma amiga, e agora chega de blá blá blá, e bora lá conferir? Gente, então eu vou começar com essa linha da Betty Booth, que acabou de chegar, é da marca Safira, e eu tô assim, cansada! É tudo tão bonitinho, dá vontade de colecionar essas embalagens, de verdade, eu era apaixonada em Betty Booth, tinha caderno, tinha tudo, e agora chegou a linha completa de make mesmo. Essa, no caso, é sombra em pó, vou até mostrar os valores pra vocês. Tá saindo o box todo por R$180, vai ficar R$750 a unidade no atacado, ou então R$10 no varejo. E tem dourado, tem verdinho, azul, rosa e muito mais. Outro item que chegou a essa paletinha de sombras, que eu achei o máximo, ela é assim, com os tons que a gente mais usa mesmo, né, aqueles tons neutros. Tá saindo o box todo R$225, vai ficar R$18,75 a unidade no atacado, ou então R$24 no varejo. Pro lado, ai meu Deus, tem esses duzinhos de blushes, eu amei! São duas versões pra gente poder escolher, tá? Tem essa daqui, que é mais acesa, e a do lado mais apagadinha, com um tom de pêssego bem bonito também, e esse mais terrosinho. Tá saindo, olha, R$240 o box, vai ficar R$10 a unidade no atacado, ou então R$12 no varejo. E iluminadores, tem um mais bonitinho que o outro, eu amo assim, iluminador mais puxando pro branquinho, e também gosto desse tom de rosa aqui, ó, eu achei ele lindíssimo, inclusive. Tem também o pó compacto, são vários tons de pós compactos, tá vendo? São oito tonalidades, acredito que no total, tá em dois boxes diferentes. Cada box que tá saindo R$120, vai ficar R$750 a unidade no atacado, então R$10 varejo. E pra quem prefere, tem também o pó translúcido banana, ó, tá vendo que ele é soltinho assim, tá saindo R$90 o box, R$750 a unidade no atacado, ou R$10 varejo. É sensacional, tem máscara pra cílios, são duas opções, a Long Define, tem também a Volume Define, tá embalagens diferentes também pra gente escolher. Aí, ó, vocês conseguem ver aqui o aplicador de cada uma delas. Tá saindo box todo por R$180, vai ficar R$750 a unidade no atacado, ou então R$10 no varejo. Eu achei que os preços estão bem parecidinhos, assim, né, de alguns itens, eu achei isso muito bom. Inclusive, pra quem tem lojinha de R$10, lojinha de preço único de R$15, dá super certo, né? Esse aqui, no caso, é o batom líquido mate, adorei os tons, de verdade. Tá saindo R$180, vai ficar R$750 a unidade no atacado, R$10 varejo. E pra finalizar da Batboop, tem também esse gel tint, que tá saindo R$120 o box, R$5 a unidade no atacado, R$7 varejo. Achei o máximo, gente, é no estilo roll-on. E eu acho que tem dois tons aqui, viu? Olha só o que chegou aqui na Heavy Makeup, gente, uma ravi! Super novidade, tem vários itens da marca, inclusive essa base dia-a-dia que eu amo. São dois boxes diferentes, né, esse daqui, que vem com cinco tonalidades, e tem um outro com mais cinco, tá? Então são dez cores no total, cinco em cada. Tá saindo R$374 o box todo, vai ficar R$12,46 a unidade no atacado, ou então R$15 varejo. Gente, testem essa base, ela é muito boa. Aqui pra baixo tem também os batons Comfort. Gente, eu tenho batom Comfort de quando eles lançaram na embalagem antiga, aquela mais redondinha, sabe? E agora eles estão com essa embalagem nova que eu achei o próprio luxo. Muito bom, o sensorial dele é, assim, sensacional. Fica super confortável, realmente. Tem vários tons neutros, tem rosas, vermelhos e também vinhos. Tá saindo o box todo, deixa eu ver, R$484, vai ficar R$10,08 a unidade no atacado, ou então R$12 no varejo. Tem também esse batom líquido mate, 12 cores perfeitas, que combina com tudo. Então é aquele box, sabe, bem versátil mesmo. Tá saindo R$232, vai ficar R$6,44 a unidade no atacado, ou então R$9 no varejo. A embalagem dele é menorzinha também, compacta, bem prático pra gente carregar em tudo quanto é lugar. Super serum, esse daqui ele tem nanotecnologia, é perfeito, eu tô testando e tô gostando. Ele promete aumentar os fios, né, os pelos, tanto dos cílios quanto da sobrancelha. Tá saindo, olha, R$218 o box, vai ficar R$6,05 a unidade no atacado, ou R$8 no varejo. Maquiadores, por favor, comprem o pó da noiva, vocês não tem noção do que que é isso não, é top das galáxias. Tem várias cores, tá vendo, pra gente poder escolher. O box todo tá R$377, a unidade vai ficar R$10,47 no atacado, ou então R$14 no varejo. O brilho disso é assim, sem igual. Meu, de verdade, se você tá procurando kit completo de maquiagem, olha só essas maletas, eu tô passada, gente. Uma maleta mais linda do que a outra, dá vontade de colecionar, levar todas. Essa, no caso, é um roxinho degradê, né, pro rosa, também pro meio laranjinha, achei chique. Aí ela vem com a parte de cima, que é de sombras, essa daqui que é de pós-compactos e também blushes. Tem um monte de batom, glitter, gloss, esponjinha, corretivo em creme, mais sombra aqui. Embaixo ainda tem outros produtos, deixa eu ver. Gente, tem pincel, espelho, apontador e até lápis de olho e boca. Tô passada com esse kit, tá tudo, né? E aí eles vendem tanto no varejo quanto no atacado também. Atacado dessa maleta são a partir de seis unidades, tá? E aí tá saindo, deixa eu ver, no atacado por R$224 e no varejo por R$280. Mas, tipo, gente, vocês têm o kit completo de make aqui. Tipo, tudo o que você precisa tá aqui. Olha, gente, aí tem essa outra opção de maleta. Ela é basicamente igual a que eu mostrei pra vocês, tá? Toda parte de dentro vem com os mesmos produtos. O que realmente altera aqui nela é a cor. Que, no caso, essa daqui é vermelhona e essa daqui, ó, é um degradê de roxo, né? Mas tem várias outras. Tem preta aqui também pra vocês poderem escolher. Gente, essa daqui da Jasmine também tá tudo, né? Olha esse kit. Chega mais perto, produção. Mostra aqui, vem com a paleta de sombra, tem a paleta de contorno, de sobrancelha, vem com batom, corretivo, tem também primer, esse lip gloss, que é aquele que descama, sabe? Mais paleta de sombra e até pincel. Deixa eu ver quanto que ela tá saindo. Essa daqui, ela tá saindo R$174 no atacado, R$218 no varejo. E tem várias outras cores também. Tem a cor de rosa, tá vendo aquela era preta, né? Tem cor de rosa, aqui pra baixo tem rose gold, prateado, enfim, são várias opções pra gente poder escolher e presentear. Já nota essa dica. Natal está quase aí, gente. O ano tá voando, meu Deus. Então, já vem garantir a sua, porque depois não vai ter mais. Da Lyric, chegaram vários produtos aqui também. Olha, que são novidades. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse primeiro é hidratante corporal, tá vendo que ele tem óleo de rosa mosqueta. Tá saindo R$119 o box, vai ficar R$9,90 a unidade no atacado ou então no varejo por R$13. Tem sabonete líquido, limpa e hidrata. Gente, esse tamanho é muito bom, né? Ele é prático da gente carregar em todo quanto é lugar. Tá saindo, olha, R$132 o box, vai ficar R$5,50 só a unidade no atacado ou então R$7 no varejo. Pra quem tem loja de 10 também, anota essa dica porque eu tô passada, viu? Já o calmante que tá saindo por R$132 vai ficar R$5,00 só a unidade no atacado ou R$7 no varejo. Aí tá falando que ele é a base de camomila e também aloe vera, então ele realmente acalma a pele. E pra finalizar, tem essa água termal de novidade, né? Que ela tá saindo R$118 o box, vai ficar R$4,91 a unidade no atacado ou então R$7 no varejo. Eu tô passada, olha esse daqui, gente, tudo da Fenza, de novidade que eu tava mostrando pra vocês nos meus stories lá no Instagram. Já chegaram aqui na Heavy Makeup, eu tô passada. Olha só isso, paleta de sombras dia a dia, coisa mais linda. Ela tem glitter, esse daqui é glitter prensado, né? Inclusive flocado e pro lado tem essa outra opção que tem estrelinhas. Meu Deus, um mais lindo que o outro. A mesma versão mais douradona, tá saindo o box todo por R$184,00 no atacado, né? E aí vai ficar R$6,79 a unidade ou então R$9,00 no varejo, tá? Tem várias outras paletas, como essa base aqui. Eu queria que vocês estivessem aqui pra abrir esse item e passar o dedo, porque assim é chocante a pigmentação. De verdade, se vocês estão procurando sombras pigmentadas, essas novas da Fenza estão tudo e mais um pouco. Essa base aqui, no caso, ela é super fininha, prática de carregar em tudo quanto é lugar, né? Tá saindo o box todo R$150,00, vai ficar a unidade no atacado por R$6,22,00 ou então R$8,00 no varejo. Essa versão também tá a coisinha mais fofa do mundo, né? Não sei porquê, me lembrou um negócio meio praia, água, porque tem uns tons mais azulados. Inclusive, alguns aqui, olha, são marmorizados. Eu amo uma sombra mármore. Tá saindo o box todo por R$190,00, R$7,91 a unidade no atacado. Ou então no varejo, por R$10,00. Essa daqui é uma paleta de sombras mais cremosa, assim. Ela é super diferente de tudo que vocês já testaram na vida. Essa preta, meu Deus, é preta a nível master mesmo, sabe? Então pra maquiadora eu achei fenomenal. Essa paletona que se chama Chippo e você, eu chippo muito ela, de verdade. Tá saindo R$137,00 o box, R$22,83 a unidade no atacado, ou então R$29,00 no varejo só. Ignora a unha faltando da garota e foca no tamanho dessa paleta. Ela é gigante, gente. E tá saindo por R$29,00 no varejo, no atacado. Então nem se fala, né? Tá com preço fora de série. Aí pro lado tem também a Deixa Seu Like, que é uma das paletas que eu garanti lá na FENZ. Eu tô apaixonada na pigmentação disso. Gente, testem. Só testem. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Juro pra vocês que tá tudo. Tá saindo, olha, o box todo R$149,00. Vai ficar R$11,91 a unidade no atacado, ou então R$15,00 no varejo. Aí tem vários outros itens, inclusive alguns que eu não tinha visto, viu? Esse blush se chama Blush Conectada. Aí eu amei a embalagem. Sério, olha que embalagem linda. Um acrílico, tá vendo? Rosa transparente. Tudo pra mim. Tem quatro tons em cada box, né? E aí o box todo tá saindo R$135,00, R$5,62 a unidade no atacado, ou então R$7,00 no varejo. Esse blush eu vi, esse blush eu garanti, entendeu? Ele tem formatinho de coração. Fala sério. Tá tudo na vida. E aí tem alguns tons também no box pra gente escolher. Esse daqui é o In Love. Ele tá saindo box todo por R$150,00, R$6,25 a unidade no atacado, ou então R$8,00 no varejo. Blush Du, que se chama Dueto. A gente consegue usar tanto ele separado, quanto também juntar e criar o nosso próprio tom, né? Amei. Tá saindo box todo R$150,00, R$6,25 a unidade no atacado, ou R$8,00 no varejo. E pra finalizar de blush, temos também esse Blush Basic, que eu amei. Coisinha mais linda, né, gente? A embalagem também tá muito fofa. Toda transparente, de acrílico, chiquérrima. Tá saindo o mesmo valor, gente. O mesmo preço. Todos esses blushes aqui, ó. Ó, o Dia das Crianças tá chegando e tem várias opções aqui na Heavy Makeup, gente. Muita opção mesmo. Olha que bonitinhas que estão essas paletas. Da Turma da Lu, né, que é da Luizance. Então tem a de concha, de borboleta. Essa daqui parece um violãozinho, coisa mais linda. Aí pro lado tem de trevo, de coroinha, tá vendo? E essas são compactas, achei bem prático. Essa de coroinha, inclusive, vem com um tom de glitter. Tem até o pincelzinho aplicador, muito fofo. Essa sombra é super fofinha, gente. Estão saindo por R$5,00 no atacado. Então R$6,00 no varejo. Chegou também a linha Tim da Fenza. Olha só que fofurinha, gente. E o melhor, tá? Pelo mesmo preço da anterior que eu tava mostrando pra vocês, tá? Essa é a Butterfly, tem a Diamond, tem também a Guitar. Muito lindinha, cinco ou então seis. Aí tem essas que elas já são maiores, tá vendo? Vem com mais opções de sombras. Tem o batonzinho que acompanha também. E aí, ó, as da Fenza tá até escrita aqui. Uso acima de 12 anos, tá? Aí tem várias outras opções pra gente poder escolher. Não, a minha favorita foi essa de 12. Parece uma bala, né? Achei tudo. Esse modelo que vem com batonzinho tá saindo por R$9,00 no atacado. Ou então R$12,00 no varejo. Olha que dica ótima pra gente revender. E ali pra cima tem mais opções, tá? De linhas infantis, né? Ela já é da marca Maria Pink. Ainda não conhecia, mas fiquei bem curiosa. Aí essa linha se chama Sweet Missy. Tem o lacinho, um pandinha. Tem a baleia córneo. Tem a baleia convencional, cor de rosinha. Tá vendo? Tudo muito fofo. Temos também Turma da Lu. Olha que gracinha esse morango. Vou até abrir pra vocês verem por dentro. Tem o cor de rosa, o vermelho e o roxo, tá? Já vou falar até o valor. R$14,00 atacado, R$18,00 varejo. Meu Deus, que eu amei isso, gente. Vem com várias cores de sombras. Vem aqui também com blush. Esse glitter maravilhoso. E batonzinho em creme. Tem até os pincéis aplicadores. Tem muitas opções também, olha, de brilhos labiais. Esse é da marca Disco Tint. Tudo super fofinho. Tem as menininhas aqui na frente. Aí o box todo tá saindo R$71,00. Vai ficar R$2,95 a unidade no atacado. Então R$4,00 no varejo. E da Da Pop. Olha que gracinha os da Da Pop, gente. Tem brilhinhos. Esse daqui tem brilho. Esse aqui do lado já é o convencional, né? E eu acredito que cada um tem um sabor, tá? Esse daqui, o de brilho, tá saindo por R$60,00 o box. Vai ficar R$2,50 a unidade no atacado. Ou então no varejo a R$4,00. E esse daqui convencional, deixa eu ver. Que tem só o saborzinho. Esse tá com preço ainda melhor. Eu tô passada. Tá saindo R$56,00 o box. R$2,33 a unidade no atacado. Então R$3,00 no varejo. Aí tem o batom mesmo em bala, tá vendo? Tá saindo vários pra gente poder escolher cores diversas também, né? Eu amei. Gente, é muito bonitinha. Essas bonequinhas simplesmente não dá, né? Tá saindo a unidade. Aliás, o box todo R$54,00. A unidade vai ficar R$2,25. Então R$4,00 no varejo, tá? Um dos itens que tá assim vendendo muito aqui na região da 25 de março são esses produtos da marca Vivai, que eles têm um formato bolsa, tá vendo? É muito prático, né? De latinha. Comprei alguns depois pra gente poder testar juntas, tá? Tem de várias cores diferentes. Tem assim, olha, vermelho. Tem também um mais fechadinho, puxando pro vinho, roxinho. Tá saindo a unidade. Aliás, o box todo R$198,00. Vai ficar R$5,50 a unidade no atacado. Então R$7,00 no varejo. Tem inclusive pra sobrancelha, viu? E o de sobrancelha tem o transparente, né? Que é só pra gente deixar ali a sobrancelha no lugar. E tem três tonalidades. O claro, o médio e o escuro. Tá saindo o box todo por R$117,00. R$4,80 a unidade no atacado. Ou então R$7,00 no varejo. Agora, gente, também achei esse produto muito diferentão. Ó, de sobrancelha da marca Vivai. Achei bem top das galáxias mesmo. Porque ele é um gelzinho. Em cima, ele vem com um pincel aplicador. Olha que prático. Gostei. De carregar isso na bolsa, é bem top mesmo. E vem com seis cores ainda. Tá saindo o box todo R$266,00. R$7,30 a unidade no atacado. Ou R$9,00 no varejo. Tanto de lançamento que chegou da Miss Rosé. Não tá escrito. Esse primeiro é o Body Care. Ele auxilia no clareamento da pele manchada. Trata a foliculite. Ainda é um produto hipoalergênico. Tá saindo por R$207,00 o box. Vai ficar R$8,62 a unidade no atacado. Ou então R$12,00 no varejo. Gente, vocês têm noção que essa paleta lançou na Beauty Fair. E já tá disponível aqui na Heavy Makeup. Eu tô passada. Tem duas versões, pelo que eu tô vendo, tá? De embalagens diferentes. Eu gostei bastante porque é uma paleta cardenada, né? E olha só o brilho, meu Deus. A de borboleta tá tudo. A mais lindinha. Olha só essas sombras. As cintilantes. Minha cara. E elas são pigmentadas, viu? Já testei. Tá saindo o box todo por R$207,00. R$17,20 a unidade no atacado. Ou então R$22,00 no varejo. Lenço removedor de esmalte. Olha que prático. Você carrega isso aqui dentro da bolsa. Gente, achei tudo. Tá falando que um lenço dá pra... Nossa! Um lenço pra 10 unhas? Tá falando que não tem acetona e que é fácil e prático de usar. E ainda tem fragrância de melancia. Deixa eu ver quanto que tá saindo. O box todo por... Oh, meu Deus. R$64,00. Aí vai ficar R$0,80 a unidade no atacado. Gente, R$0,80 a unidade no atacado. Gente, a Miss Rosé lançou a própria versão da caneta delineadora que cola cílios deles. Eu amei. Aí tem essa daqui, ó, que é toda cheia de brilhos. Tem assim também, que tem até meias pérolas. E a de glitter cor-de-rosa, que sou eu todinha mais um pouco. Fora que a caneta ainda é rose gold, né? Só acho que eu tenho que levar, não é por nada não. Aí tá saindo, deixa eu ver. O box todo por R$653,00. Vai ficar R$13,80 a unidade no atacado. Ou então R$17,00 no varejo. Chegaram também alguns itens aqui da marca Luineve. Agora na Heavy Makeup vocês conseguem encontrar alguns produtos dessa marca. Como, por exemplo, a máscara 2 em 1, que é de cílios, né? Aí tá saindo R$169,00 o box. Vai ficar R$7,04 a unidade no atacado. Ou R$9,00 no varejo. Tem essa outra máscara de cílios, que também é muito boa. É uma das minhas favoritas, assim, na questão volume, sabe? Eu acho que ela preenche muito mais, até porque o aplicador é mais cheião. Aí tá saindo o box todo por R$120,00. A unidade no atacado vai ficar R$5,00. Ou então no varejo por set. Tem kit com várias unidades de tocas de setinha. Isso daqui é febre do momento, né? E o legal é que as unidades vêm, assim, com um mix bem legal de cores. Essa esponjinha é super novidade da marca Bela Feme. Ela se chama Smooth Blender. Tá falando que é uma esponja bem macia de microfibra. E tem a tecnologia MS3, que é muito mais macia. Gente, quero testar. Tá saindo, olha, R$24,00 o pacote fechado. Vai ficar R$2,00 a unidade no atacado. Ou então R$3,00 no varejo. Já vou levar. Acho que o preço é sensacional. O que é isso, Brasil? Também da Bela Feme chegaram esse kit aqui, ó, de esponjinha, gente. Que eu achei o máximo. Ela tem, tipo, um degradê, sabe? É super diferentona mesmo. Fiquei com vontade de colecionar. Quero todas as cores. Tá saindo, olha, o pacote fechado por R$56,00. Vai ficar R$4,55 a unidade no atacado. Então R$5,00 no varejo cada. Tem esse kitzinho da Mandala também, que vem com 8 unidades de esponjas. Fora essa case que eu achei mara. Tá saindo R$96,00. Vai ficar R$18,00 a unidade. Ou então R$20,00. Ah, gente! No caso R$18,00, tá? É porque vai vir o kit assim, ó. Literalmente assim, com 8 unidades. Então o pacote vem com várias dessas. Acho tão bonitinho essas embalagens. Olha que graça, gente. Ficou até com dó de usar, né? E aí vai perder o coloridinho. Muito fofo. Tá saindo, olha, R$45,00 o pacote. R$3,75 a unidade assim, ó. Tá vendo? Ou então R$5,00 no varejo. E pra finalizar, vou mostrar aqui pra vocês também essas esponjinhas mini. Que tão fazendo o maior sucesso da marca Sabrina Sato. Que são aquelas esponjas de frutinha, sabe? Só que agora eles lançaram a versão mini. Ai, eu achei tudo. Tá saindo R$40,00 o pacote. R$3,33 a unidade assim, ó. Do pacotinho fechado da caixinha. E aí vai ficar R$5,00 no varejo. Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de conferir todas essas novidades que chegaram aqui na loja Heavy Makeup. Lembrando, gente, que tem itens que eu mostrei pra vocês faz tipo uma semana. De novidade do Mercado da Beleza que já tá disponível aqui. Então eu tô passada. Corre aproveitar, tá? E é isso. Espero no próximo. Mil beijos. Tchau.